Capítulo 5 A Viagem pelo Deserto O Senhor queria que os filhos de Leí se casassem com mulheres que ensinassem o Evangelho aos filhos. Ele pediu a Leí que mandasse os filhos buscar a família de Ismael em Jerusalém. Néfi voltou a Jerusalém com seus irmãos. Eles disseram a Ismael o que o Senhor queria que ele fizesse. Ismael acreditou neles. Ele e a família acompanharam os filhos de Leí. Enquanto viajavam pelo deserto, Lamã, Lemuel e algumas pessoas da família de Ismael ficaram zangados. Eles queriam voltar a Jerusalém. Néfi lembrou Lamã e Lemuel de tudo o que o Senhor havia feito por eles. Néfi pediu-lhes que tivessem mais fé. Eles ficaram zangados com Néfi, mas não voltaram a Jerusalém. Mais tarde, Néfi, Zorã e seus irmãos casaram-se com as filhas de Ismael. O Senhor pediu a Leí que continuasse a viagem. Na manhã seguinte, Leí encontrou do lado de fora de sua tenda uma esfera de latão chamada Liaona. Ela indicaria o caminho que deveriam seguir pelo deserto. A família de Leí pegou seus alimentos e sementes e a juntou suas tendas. Eles viajariam pelo deserto durante muitos dias, seguindo as orientações da Liaona. Durante a viagem, Néfi e seus irmãos utilizavam arcos e flechas para caçar e assim terem como se alimentar. O arco de aço de Néfi quebrou-se e os de seus irmãos perderam a força. Eles não conseguiam matar nenhum animal. Todos estavam com fome. Lamã e Lemuel ficaram zangados. Néfi fez um arco de madeira e perguntou a seu pai aonde deveria ir caçar. Leí recebeu instruções na Liaona. Néfi seguiu as orientações e encontrou alguns animais. Liaona funcionava, somente quando a família de Leí era fiel, diligente e obediente. Néfi voltou trazendo os animais que havia caçado. Touros ficaram felizes por terem conseguido comida. Eles arrependeram-se de terem ficado zangados e agradeceram a Deus por tê-los abençoado. A viagem não foi fácil. Eles muitas vezes ficaram cansados, com fome e sede. Ismael morreu e suas filhas ficaram tristes. Elas reclamavam contra a lei. Lamã e Lemuel também reclamavam. Eles não acreditavam que o Senhor tivesse falado com Néfi. Queriam matar Leí e Néfi e voltar para Jerusalém. A voz do Senhor falou a Lamã e Lemuel. Pediu a eles que não ficassem zangados com Leí e Néfi. Lamã e Lemuel arrependeram-se. A família de Leí continuou a difícil jornada. Deus ajudou-os e deu-lhes força. Leí e Sária tiveram mais dois filhos, a quem deram o nome de Jacó e José. Depois de viajar pelo deserto durante oito anos, a família de Leí chegou à beira-mar. Lá encontraram frutas e mel. Deram lugar o nome de Abundância. Amém. Amém. Amém.